Fala galera, beleza? MGM aqui dando início a mais um vídeo no canal e galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês atualizações sobre o GTA V Legacy Que pra quem não conhece, é um GTA San Andreas que tá recebendo um mod de GTA V O galera tá desenvolvendo o GTA V aí, em cima do GTA San Andreas, pra Playstation 2, beleza? Então antes de a gente começar o vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se não for inscrito E ativar também o sininho das notificações, pra vocês não perderem nenhum conteúdo que a gente vai estar postando aqui no canal, tranquilo? Parceria fechada com o ROX ENERG, o melhor energético do Brasil, e usando o meu cupom de desconto você tem 15% de desconto na sua compra, tranquilo? Galera, mais ou menos um ano atrás eu postei um vídeo, uma gameplay sobre o GTA V Legacy Teve bastante visualização, a galera curtiu muito, mas desse tempo pra cá eu não trouxe mais atualização A galera também não postou mais nada sobre o game, e a gente pensou que ele tinha parado, o projeto tinha parado E a galera tinha desistido do mod Mas recentemente surgiu vídeos de atualizações no mod do GTA V E hoje eu vim mostrar pra vocês algumas das atualizações, algumas das coisas que foi acrescentada nesse mod Pela equipe que tá desenvolvendo o jogo, tranquilo? Bom galera, vamos lá Primeiramente o mod não vai parar, tá galera? Não vai desistir do game, eles estão desenvolvendo Só que como a equipe deles são bastante pequena, não tem como o GTA sair assim Do nada, de uma hora pra outra, tá? De um dia pra noite, não tem como o jogo sair Mas eles estão trabalhando firme em cima do mod aí E eu acredito sim que o jogo vai sair Mas vocês tem que ter bastante paciência aí, beleza? Bom galera, vamos lá Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eles postaram, tá? Que vai vir nessa nova atualização do GTA V colegas, tá? E uma delas, a gente vai começar pelo menu do jogo Que foi a modificação do menu Eles modificaram o menu do jogo Antigamente o menu Era um menuzinho meio que padrão do GTA San Andreas E agora eles adicionaram uma modificação no menu Como vocês estão vendo aí, tá? O menu tá todo alinhado A resolução, eles aumentaram também a resolução do próprio menu Dessas imagens de fundo que vocês estão vendo Eles aumentaram a resolução, tá? E pode ficar se preocupado que isso não vai pesar nada no Playstation 2 Fazendo com que o jogo crache, tá? Outra novidade também que eles adicionaram Que ficou bem bonito também Foi a vegetação do jogo Agora a vegetação tá mais viva E tá mais florida Como vocês podem ver na imagem, tá? Eles adicionaram essa vegetação Pro jogo ficar bem mais bonito E eu gostei bastante, mano Tá bem mais vivo, né? As cores do jogo Outra adição que eles colocaram Foi a mudança nos controles dos veículos Eles mudaram os controles, tá? Agora você pode dirigir qualquer veículo do jogo Igual no GTA V Ao invés de você acelerar no X E frear no quadrado e dar ré também Agora você vai usar aqueles botões de baixo do controle Como por exemplo o R2 que acelera E o L2 que freia e dar ré, tá? Você não vai mais acelerar no X E nem frear e dar ré no quadrado Agora são aqueles botões de baixo Como o R2 e o L2 R2 acelera L2 freia e dar ré E X usa nitro aí Caso você já tenha um nitro instalado no carro, tá? Mudança também nas lojas de armas Como a Amunation Uma adição que eles colocaram na loja de armas Foi o sistema de você poder selecionar sua arma Pelo painel que fica atrás do vendedor de armas Ou em cima da bancada Igual aquele sistemazinho do GTA V Quando você vai comprar alguma arma Você pode selecionar sua arma pelo painel Atrás do vendedor Ou no balcão, tá? Tem aquele mesmo sistemazinho do GTA V Praticamente os caras estão querendo trazer tudo do GTA V Pra dentro do GTA San Andreas E isso tá ficando bem legal Lembrando também que o jogo conta com várias novas armas aí As lojas de armas Tá bem estável ainda, tá? Elas não tão funcionando 100% Porque na parte que você vai selecionar alguma arma Que fica em cima do balcão A câmera buga e você não consegue desbugar Mas eu creio, eu creio não Tenho certeza que eles vão arrumar isso Nas próximas atualizações O novo sistema de mira também É bastante interessante Que agora a mira Não tem mais aquele círculo Quando você mirava em alguém Não ficava aquele circulozinho verde Aí você Ele ia mudando de cor Laranja, vermelho Até ficar preto Quando você matava o pedestre A pessoa ali Agora o sistema de mira Não tem mais aquele círculo Tá? Ela é totalmente Apenas um ponto branco E não vai ter mais aquele círculo não Tá? E gostei bastante disso Porque torna o sistema bem diferente E atual, tá? Agora a mira vai ser apenas transparente Vai ser um pontinho E a mira não vai ter mais aquele círculo Beleza? Galera, essa foi algumas das adições Que eles colocaram no jogo aí Em cima do mod Tá? E futuramente vem muito mais coisas aí Claro, eles estão trabalhando também Pra trazer um dos mapas do GTA V Pra dentro do GTA San Andreas Posteriormente isso pode sair, né? Futuramente Não falaram nada mais Sobre esse mapa Em detalhes Mas se vocês quiserem um vídeo Posso estar trazendo pra vocês Mostrando também esse mapa aí E várias outras coisas também Que vai vir, tá? Creio que vai vir carros novos aí Como já tem o carro da polícia Já tem táxi E creio que vai vir uma porrada De coisas novas aí Bem interessante no game Tá? Então a única coisa que eu peço É que você não fica cobrando os caras Deixa os caras trabalhar Não relaxa o projeto dos caras Tá? Como eu expliquei A equipe é bem pequena E pra eles trampar E fazer isso tudo acontecer Do dia pra noite É bem difícil Pois eles não tem muito apoio Tá? Então o único apoio Que eles vão ter Vai ser nosso Que é do público E se a maioria Ficar diminuindo o projeto Ou ficar relaxando Aí É bastante desanimador E frustrante Tá? Galera É isso O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se quiserem mais atualizações Eu posso estar trazendo vídeos Tá? E vou trazer vídeos também Da versão alfa do jogo Sei que muita gente Tá ansiosa e esperando Por essa versão alfa E Espero brevemente sair Beleza? Aqui quem fala é o M Games Até o próximo vídeo Falou!